Fala aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Olha onde estamos, em um posto de caminhoneiros para mais um dia, ou melhor, para mais uma noite. Na verdade aqui não é um posto caminhoneiro, é um posto pequeno que fecha às 10h30 da noite, né? Ah, sim. Aqui não é um posto 24 horas, mas tem segurança. Ô tia, você esqueceu de falar boa noite pra sua casa, pra sua família. Boa noite pra sua casa, pra sua família. Se não, já ia ter death like. Adorei falar isso. Segura o pessoal aí. Ó. Ih, fechou não. Ih, não fechou não. Ih, se for o meu celular. Tem que ser suave. Deixa eu trancar aqui os trinquinhos. Então. Aí, pra quem tá com curiosidade pra saber como estão sendo as nossas noites, a nossa única fonte de luz vem dali. Ah, a outra caiu. Ah, a nossa lanterna a gente perdeu. A gente comprou uma lanterna lá em Curitiba. Uma lanterna daquela de LED maneirona. Procuramos agora a coma inteira. Não achamos a lanterna. Não sei se tá aqui em algum lugar que a gente não achou, ou se ela caiu e ficou na estrada em algum lugar. Que triste, né? Provavelmente, depois que eu acabar de gravar o vídeo, aí eu vou achar. É, é sempre assim. A lanterna. É sempre assim. É assim. Olha aí como é que tá sendo as nossas noites, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Só com essa luzinha aqui. Deixa eu acender essa aqui do painel também, ó. Opa, que iluminação maravilhosa, hein? Que muita diferença. Aqui, ó. A gente tá trancando a Kombi, colocando esses panos aqui. Que a gente pegou lá com a sua mãe, né? É, a gente pediu pra ela costurar dois retângulos. E aí a gente tá prendendo pelo lado de fora da porta e fechando. Aí elas ficam presas pela porta. É, porque antes a gente tava usando aquele negócio que a gente colava aqui, né? Que veio com a Kombi. Mas aí a gente sentia que ficava meio claustrofóbico, assim. Perdia espaço, né? Parecia que a Kombi ficava muito menor e a gente não conseguia ver lá a parte da frente da Kombi. Assim, dá uma sensação maior de espaço. Ah, com certeza. Depois a gente vai fazer as cortininhas bonitinhas. Vamos procurar cortinas roxas, mas por enquanto tá no improviso. Ah, sem dúvida. Essa lá de trás também ficou muito boa. Só que ela... É, e com a luz acesa assim, quem tá lá fora tá vendo a gente tudo aqui dentro. Mas quando apaga fica beleza. Ó, estamos com um saco super enorme de ração dessa pessoa aqui. Rapaz, tô no mestre da minha comida. Fico brabo, hein? Deixa minha comida aí. Ela gosta da comidinha dela. Quando a gente foi pra Curitiba, a Kombi tava tão organizadinha. Tava tão bonitinha. Tava, né? E cada coisa tinha o seu lugar. No que a gente voltou, a gente comprou um monte de coisa pra Kombi. Aí tem piso aqui no meio do caminho do chão. Isso vai ser o nosso piso. A gente vai pisar nele. Por isso que eu posso pisar. Não tem problema eu pisar no piso. Tem ração da luna no caminho que acabou. A gente teve que comprar lá. Tá aqui, ó. A raçãozinha. A gente levou uma quantidade limitada de ração. E aí acabou lá. Então a gente comprou um pacote. Já tava precisando comprar mesmo. E ela tá comendo o quê? Tá comendo o quê? É light, meus amigos. Olha aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar aí, ó. Ração light. Sim. A questão de dieta. Sou uma senhora que faz dietas. Muito obrigado. Ela adora ração light, né? Ela adora ração light. Ela adora qualquer ração. Qualquer coisa, né? Mas eu acho que ela queria mesmo a que não é light. A gente comprou isso aqui hoje, ó. Isso aqui é um chips de queijo? É um chips de queijo. A gente comprou ali agora. Viu pra vender. Tava quatro reais, três e noventa. E falei, ah, vou experimentar. Olha quem tá te olhando, ó. Ô, Tia, não é um pedacinho aí, cara. Dá só um chips aí. Nunca te pedi nada, pô. Nunca te pedi nada, cara. Não dá um chips aí. Como é que é? É bem levinho. Interessante, né? Eu achei... Parece quando queima o pão naquela assadeira, não parece? É, parece. Só que cheio de furinhos, né? Sim. Eu achei que fosse ser tipo aqueles provolones. Mas aí, pelo preço, eu falei, não. Tá muito barato pra ser aquele provolone, né? O provolone costuma ser bem mais caro. Aí parece uma massinha, sabe? Uma massinha meio de polvilho, assim, com um pouquinho de queijo. É gostosinho. Deve ser isso, sim, eu também acho. Aqui, pra cá, pra finalizar pra vocês, ó. Aí fica tudo fechadinho aqui. A gente trava, se certifica. A gente liga o alarme, que essa aqui tem alarme, então ali fica piscando uma luzinha. Essa lâmpada eu tenho que apagar. Ali na frente já tá ficando nosso garrafão de água, tudo que fica mesmo. Não posso esquecer de apagar pra não gastar a bateria da Kombi. Aqui a gente já tá gastando bateria da Kombi. Mais um pouquinho assim não tem problema. Tá uma meia horinha com a luz acesa, não gasta a bateria, não. Pelo menos não a ponto da Kombi não ligar. É, ela tá ligando bem, né? Graças a Deus. E como é que tá o sistema de calor aí? Tá de boa? Pra mim tá bem tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Segura, galera, que eu vou mostrar aqui. Agora acabou de chover pra caramba, então refrescou bem o tempo. E pra mim tá bem de boa. Você tá com calor? Deixa eu mostrar pra vocês que eu tô com calor. Eu tenho minha toalhinha aqui. Mas você acabou também de vasculhar a Kombi inteira de ponta a ponta procurando a lâmpada que a gente não achou, né? Eu tava levantando tudo aqui, olhando de um lado, olhando do outro. E eu tenho um negócio assim, eu sinto calor até uns certos momentos. Até algum tempo depois que a gente para. Acho que o motor ainda tá quente. Apesar de que a gente já tá parado há um bom tempinho, né? Não, mas quando eu fui puxar aqui o colchão, eu sempre sinto que essa parte aqui de cima, que tá dobrada, tá geladinha. A parte de baixo que tá encostada ali, ela tá bem mais quente. Ela tá como se tivesse saído da máquina de lave-seca. Ah, sei, sei. A parte que seca da lave-seca, quando você tira que tá quentinho, fica assim. Fica bem quentinho aqui. Fica caliente. É. E como é que você tá fazendo a arrumação da cama aí? Tá de boa? O que que é isso aqui em cima? É, isso aí é pra mostrar que você não vive sem isso aí, né? Ah, tá. É, a gente trouxe. Não precisei usar nenhuma vez. Não, né? A gente trouxe. Na lavanda, quem sabe aonde que ficava na lavanda primeira? Ó, pausa o vídeo aí. Pausa o vídeo aí e diz assim, ó. Eu sei onde ficava e comenta. Quero ver quem sabe onde ficava isso na lavanda primeira. É bem, bem clássico, né, o lugar. Vou botar aqui no cantinho, mas eu acho que hoje não tem bicho nenhum aqui dentro. A gente não tá tendo problema com mosquito esses dias. É. E essa pipoteca, você achou? Tá aqui. Ah, já mostrou em outro vídeo, mas não gravamos ainda, né? Ainda não gravamos. Vai sair em breve. Vamos gravar amanhã. Você tava perguntando da arrumação da cama? É, eu tava perguntando da arrumação da cama. O que você achou dessa cama aqui, sentiu diferença pra combi da lavanda? Apesar de que é o mesmo colchão, né? É o mesmo colchão, mas a arrumação é bem mais prática. Mais prática, né? Muito mais prática. E vai ficar mais prática ainda quando a gente colocar preso aqui nas madeiras, que são nossos próximos passos, né? Sim. O próximo passo, na verdade, a gente não vai dar spoiler aqui. Não pode dar spoiler. Mas vamos deixar no ar aí de que a Kombi vai ficar maior. A Kombi vai ficar maior? Vai ficar maior. Será? Eu não tô sabendo disso não, hein? Não tô sabendo não. Será? Pergunta pra mim assim, fala assim, amor, a Kombi vai ficar maior? A Kombi vai ficar maior? Meu céu. Ele ainda tá cogitando a possibilidade de não ficar maior, mas vai ficar maior. Vai, vai ficar maior. Tenho fé. Nos próximos momentos também, vocês vão ver que esse calor vai sumir um pouco, porque aqui vai ter uma janelinha, né? Ou duas, ou serão duas, ou pelo menos uma ali. E aqui também vai ter janelinha nessa parte aqui, que a gente já tá vendo pra fazer isso. Sim, sim. Vai ter janelinha porque aí a gente consegue deixar uma grade e aí colocar, de repente, uma tela. Não sei se a gente vai ter tela, mosquiteiro, na janela, pra poder deixar aberta. E também vai ter o climatizador, né? A gente não vai passar esse calor aqui. Oxe. Cara, ó, climatizador pra mim. Climatizador. Podem me chamar de Nutella, se quiser. Pode mesmo. Selo Nutella. Selo Nutella. Você já viu no nosso amigo do Deixando Amor e Alves, criaram o selo Nutella. Mas, ó, cara, Kombi sem climatizador não existe. A não ser que seja no sul, no Ushuaia, sei lá onde. Aí tudo bem. Fora isso. E como é que você tá dormindo com esse sofá aí do lado aí? Com esse... Sofá. Travesseiro aí do lado. Qual? O pneu? É? É um travesseiro isso aí? Não, é um step mesmo. Sabe a que ele serve? Hã? Pra você poder editar seus vídeos. Quer ver? Ó, apoia o travesseirão lá. Apoia o travesseirão que você vai ver, ó. Olha. É? Não daria pra editar um vídeo aí? Já posso me ver aqui editando um vídeo? Olha, ó, isso aqui tá a minha mesinha aqui, ó. É, é, é. É verdade, cara. Chega aqui pro cantinho. E não é que é confortável. Não é? Tá vendo? É confortável. Viu? Por isso que eu falo. Gostei. Se você encontrar um pneu no seu caminho e pensar, por que esse pneu tá aqui? Tem um motivo. Existe um motivo. Poxa, eu vou até ficar aqui agora uma meia horinha pra curtir meu canto de sofá. O que você acha da gente assistir um filme agora, uma série? Bom. Nós estamos hoje... Não sei se a gente vai ter bateria pra isso, né? Bateria e internet. Nós estamos carentes de internet que... Meu celular resolveu não ligar mais. Deu um tilt nele hoje, apareceu uma mensagem lá que não tá reconhecendo a autenticidade, não tá ligando. E o teu tá sem... Sem internet. Sem internet, né? Tá sem pacote de internet. É, isso aí. Só falta... Só falta offline. Só falta o seu, Luna. Você me empresta o seu celular. É ruim, meu celular, você é meu, cara. Mas é isso, pessoal. A gente gravou o vídeo de hoje. Mais um vídeo rapidinho aqui no canal. Mais um das rapidinhas TPC. Lembra das rapidinhas TPC? Sim, as rapidinhas TPC. Verdade. Quando a gente fez a viagem de bicicleta, a gente tinha um quadro que era rapidinhas TPC. E aí a gente dava uma dica ou mostrava alguma coisa rápida. O vídeo de hoje foi esse aí, pra matar a curiosidade de vocês sobre como que estão sendo as noites quentes aqui dentro da Lavanda Segunda. Pra mim não tão quentes assim. Não, né? Tô suave. Suave na nave? Tô sucesso. Você tá igual a Luna, né? Amanhã eu acho que a gente chega em Bebedouro de noite. Ainda tem um pouco de estrada aí no caminho, mas eu acho que amanhã a gente consegue chegar, né? Bebedouro. Bebedouro. Quero ver o Billy. Tô com saudade do Billy. Ah, tô com saudade do Billy. Billy, Billy. Passem lá no Instagram de Rolê com a Noé, que agora é o Noé Motorhomes, e fala assim, Billy, Billy. Billy, Billy. Beijo pro Billy, Billy. Gente, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua presença. Mais um vídeo aí por dentro da Lavanda. Bastidores do casal da Lavanda pra vocês acompanharem. Lavanda improvisada, por enquanto, né? É, mas isso em breve irá passar. Tô doido pra voltar pra Lavanda primeiro, porque lá tem climatizador. E eu tô doida pra continuar montando essa Kombi aqui pra ver ela prontinha. Ó, começou a chover, vai dar uma refrescada. Vai molhar o teto? Vai aqui, ó. A gente consegue ver que já tá coagulando, né? Coagulando. Coagulando, já sangue. Já tá coagulando. É, porque essa Lavanda tem personalidade. Ela tem sangue que corre nas veias de lata. Mas, quando chove, refresca bem. Por favor, não esquece. Deixa o seu like. Compartilha com um amigo. Se inscreve no canal. E diga aí se você quer ver mais vídeos assim por dentro da Lavanda. Mais vídeos de bastidores da nossa vida aqui na Lavanda. Um beijo no coração. Até o próximo episódio e... Paz!